Esse vídeo é um vídeo de atualização sobre a nossa Land Rover e também dos nossos outros projetos, pessoal. Como vocês sabem, a gente comprou o carro aqui quase que de última hora, só pra vocês terem uma ideia, a gente pegou ela no sábado de manhã e eu viajei na segunda-feira de madrugada e passei uma semana fora, então eu vi mesmo, fiquei com a Defender só um dia, tá? E aí o Matheus aproveitou, trouxe ela aqui na loja. Aqui é a vaga da F1000, que agora vai dividir um pouco o lugar com a Defender, tá? E a gente pegou esse Volvo de imprensa, um Volvo S60. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia começar a trazer alguns carros diferentes? Foi só eu falar isso que surgiu a oportunidade de a gente pegar esse Volvo e a gente vai levar a Defender agora no mecânico. O Matheus tá aí já. E aí, velho? Bom? Conta o que aconteceu. O freio dela desistiu de funcionar. Ele falou, ó, já vou desistir lá do começo. Dois dias com o carro, o freio acabou. O freio acabou. Assim, ela tá freando, mas você tem que apertar com tudo, uns 50 metros antes do sinal do negócio, porque senão ela não para. E se eu ver que ela não vai parar, eu puxo o freio de mão pra dar uma segurada melhor. É, quando a gente pegou a caminhonete, a gente já sabia que ela tinha várias coisas pra fazer. Como eu falei pra vocês no vídeo, um orçamento alto aí de 28 mil reais que o cara passou. Só que a gente não esperava que o freio ia acabar, né? É. A gente pensou assim, temos que arrumar o freio. Mas não queria desistir no segundo dia, né? É, mas assim, como eu falei também no último vídeo pra vocês, o antigo dono fez um preço melhor pra gente, tá? E a gente fez um compromisso de homem pra homem. Eu faço um preço bom pra vocês, mas não me incomodem também. Se der algum problema, alguma dor de cabeça, vocês não venham atrás de mim. Então a gente não vai atrás dele. A gente já vai levar ela no mecânico, tá? E aí vamos aproveitar, já vamos tirar esse quebra-mato aqui, vamos tirar o estribo. A parte estética a gente vai fazer depois, mas eu já tô pensando em como que ela vai ficar e tudo mais. Ó, tenho que atualizar vocês sobre a F1000. Tem muita gente, Matheus, que mandou mensagem e perguntou, pô, mas o projeto da F1000 vocês já finalizaram? Não, a gente não finalizou, tá? O projeto da F1000. A gente vai colocar o turbo nela, mas pra colocar o turbo a gente tem que colocar o câmbio. E aí uma coisa acaba ligando a outra. Se eu colocar o turbo, vai quebrar o câmbio. Então a gente já comprou um câmbio ZF de F250 pra ela, vai ficar a coisa mais chique do mundo essa caminhonete. E aí a hora que esse câmbio chegar aqui em Campo Grande, a gente vai colocar o turbo. Então por enquanto a gente tá curtindo a F1000 e colando de parada, né? Sim, a F1000 ela tá assim. Pra sair, ela tá devagar. Se você vai sair com ela numa subida, você esquece. Ela vai com... Vai devagar. Vai devagarinho, ela tá quase morrendo. Mas depois que ela pega em bala, vai embora. Eu falei, eu não sei se eu tinha que comentar com o pessoal aqui no canal, mas na minha viagem de São Paulo aqui pra Campo Grande, teve um caminhão aqui, tem muito bitrem assim, 30 metros, 30 metros de caminhão. E aqui é tudo rodovia, pista simples, né? Não é dupla, bom de andar igual São Paulo. Teve um caminhão que eu tentei ultrapassar ele 7 vezes e não consegui. Então a caminhonete tá bonita, tá boa de andar, tá macia, tá gostosa, só que realmente a potência deu uma prejudicada e a gente vai arrumar isso. Ah, mas tá demorando. É que não existe câmbio zero pra vender. Você tem que comprar de alguém que tirou e tal e tem que ser em bom estado. A gente achou muitos câmbios que não estavam bons. Tava moído. E não é um negócio que você chega lá, me vê aqui, compra, leva embora. Não, tem que pesquisar, achar um bom. Já encontramos um bom no ano passado. E mesmo esse câmbio bom que a gente encontrou, que é do Pena, justamente do Pena, que comprou uma outra caminhonete. Vocês até viram no vídeo uma F350 vermelha enorme. E mesmo esse câmbio em bom estado, a gente ainda vai gastar um bom dinheiro pra deixar ele revisado e confiável pra pôr na caminhonete. Então isso aí demora, pessoal, não tem jeito. E aí, agora a gente vai levar a Defender no Denilson, que tem uma oficina aqui em Campo Grande que é especializada em Land Rover. Todo mundo falou, é nesse cara que você tem que levar e acabou. E vamos levar lá agora, o Matheus vai me levar e a gente vai em dois carros. O Matheus vai no Volvo, a gente vai filmando aqui pra ver como que ela tá andando. E aí, vamos ver o que que dá, né? E é legal falar também que o Denilson já conhece essa Land. Ele que fazia a manutenção dela. Então ele já sabe tudo que tem que mexer, ele já cuidou do carro a vida inteira, né? Foi o médico do carro a vida inteira. Então isso aí também trouxe uma segurança pra gente, ele já conheceu o carro. Ele chegou e falou, olha, esse carro tinha problema tal, tal, tal. Daí a gente falou, vamos ver como é que ele tá. Olha, olhamos e realmente tava com aqueles mesmos problemas. E é isso. E olha, é legal mostrar também que ela já marcou o território dela. Ah, tá vazando, ó, pessoal. Tanto, a gente só compra carro que vaza óleo, tá? Olha o tanto de óleo que ela já vazou. Lá também. Tanto a Land quanto a F1000 fazem questão de vazar óleo, então. Ela já marcou o território dela e é isso aí, né? Então bora lá. Vamos indo, então. Aqui na boleia da Defender. Vamos ver como que ela tá. Primeira vez que eu dirijo ela, depois daquele último vídeo que vocês viram. Chavezinha aqui do outro lado. Ela pegou de primeira, hein? Tirar o freio de mão. Caramba. Ela realmente não tá freando. Tô apertando tudo e ela não tá. Ó. E aqui eu tenho uma rampinha. Tá passando uns carros ali. Bom que o freio de mão funciona. O pessoal tá aqui e a gente faz fotos do classificados aqui também. Ó. Tô com o pé inteiro no freio. E ela... Simplesmente no freio. Tem que andar bem devagar. O ar dela gela, pessoal. Que é uma delícia. Um tratorzão. Placa de pare tá ali, ó. Já tem que vir freando desde aqui, ó. E pé fundo no freio. E aí... E aí... Vamos lá. Estamos chegando aqui na Land Car. O Volvo é bonito, né? Esse carro é maravilhoso. E vamos lá. Olha só o Land Rover aqui, pessoal. O Defender do Tio Gentil, amigo nosso. E agora vamos ver o que vai dar. Aqui eles só mexem com Land Rover, pessoal. Olha essa 130 igual a nossa. Um pouquinho mais mexida, um pouquinho mais elaborada. Que bonita. Ó, tem uma Ford também. Freelander antiga. A nossa. Essa foi a que apareceu no canal que eu dirigi, lembra? Fala, Denilson. Bom? Trouxemos aí o carro pra você ver. O Matheus, vocês já estão aí falando. Ela perdeu o freio. Aquele dia que a gente conversou, que você olhou ela, que você falou que tinha que fazer suspensão e freio e tal. Tava bem feio ou você achou que era melhor? Não, esse carro ficou muito tempo sem manutenção, né? Agora que vocês pegaram ele agora, que nós vamos colocar ele em dia. Devagarzinho, vamos fazer um orçamento completo dela. Aí vai decidindo o que você vai fazer nela, né? E a gente devagarzinho, vamos deixar ela em dia. Vai chegar uma certa hora que ela vai parar os problemas dela. Para zera, né? Como o Matheus disse no começo do vídeo, pessoal, o Denilson, ele fez a manutenção, as manutenções desse carro. Só que quando ele era do primeiro dono. Aí depois vendeu pra um segundo dono e a gente comprou desse segundo dono. E aí ela acabou ficando com a manutenção aí atrasada. É, ficou um ano aí com o outro dono, né? Sim, ela ficou parada um bom tempo. Que tá com o motor fundido, né? Aí depois vendeu, o outro fez o motor, deu uma arrumadinha nela mais ou menos. Aí que botou pra vender. Legal. E Denilson, o que você tá fazendo aqui? Ah, essa aqui é uma descova E3, né? Ela deu problema no freio de estacionamento, que é o módulo dele aqui. E estamos trocando correia dentro também. Calma aí, pra trocar a correia você teve que desmontar ela inteira? Tem isso. Tem que remover a carroceria. O motor não tá fundido nem nada? Você só vai trocar uma correia... Justamente, só para subir a correia adentrada. Mas isso é um serviço corriqueiro, isso é coisa simples pra nós. Pra nós chegou aqui dentro de duas horas e meia, três horas, já tá levantada a carroceria. Aí só nós inicia o diagnóstico pra ver o que vai fazer no carro. Não, mas o interessante foi o trabalho que dá pra trocar uma correia, né? Pra desconectar ela inteira, olha, os parafusos e tudo mais. É muito duro? Não, não, tá? Se for a primeira vez a pessoa que for fazer um serviço desse aqui, provavelmente vai demorar pelo menos uns três a quatro dias. Mas pra nós que somos acostumados, que é o Victor, né? Ele é acostumado a tirar dessa carroceria aqui fora, ele tira mais ou menos de duas horas e meia e tá fora a carroceria já. Olha aqui, pessoal, a Discovery inteira pra cima e o chassi aqui pra baixo. Ô Denilson, mas assim, qualquer manutenção que a Discovery precise, tem que fazer isso? Basicamente somente quando vai mexer em motor, né, ou câmbio dela. Aí sim remove a carroceria. Não tem nada do motor que você consegue arrumar com ela montada? Tem, tem alguns itens sim que a gente consegue, sim. Mas quando partiu pra correia dentada da bomba de alta, que é essa correia de trás aqui, ó, né? Essa correia aqui que é a bomba de alta. Ah, é, a correia de trás não tem como acessar, né? Ou então partiu pra turbo dela, turbo direito ou esquerdo, aí nós temos que remover a carroceria dela. Ou nível de óleo também, né? Que ela é eletrônico, nível de óleo dela. Aí tem que remover o motor e tirar o carro de fora pra trocar. Então a mão de obra, de fazer isso aqui, é mais caro do que a correia que vai trocar. Basicamente é. Que barbaridade, cara. Aí, ó, pessoal, isso aqui, ó. Land Rover é bom? É bom. Mas ó o BO que é pra fazer um negocinho, né? Mas fica uma boa, mas fica uma boa revisão, né? Porque levantou a carroceria, você vê tudo que tem de errado aqui, já tira tudo que tem de errado, tem qualquer vazamento que tiver, aí põe novamente no lugar, vai remover essa carroceria, só daqui mais 100 mil quilômetros. Então não pode falar que é um custo alto. Daqui 100 mil só que vai remover novamente. Depois pra estragar de novo também vai demorar, né? Então faz sentido. Mas é isso então, né? Denilson, a Defender está nas suas mãos, aguardamos o orçamento. Que não nos assuste, né? Vamos tomar uma pinguinha de vir pra cá, né? Pra não assustar. Não, fica tranquilo. Aqui tudo é simples. Fica tranquilo, vai ser resolvido. É, o que a gente quer é ir cuidando do carro e curtindo ele ao mesmo tempo. Sim. Até porque é um orçamento alto, a gente vai fazer as coisas mais necessárias, tipo por freio, porque não dá pra ficar sem freio, né? Sim, claro. Vamos mexer no turbo, que o turbo ruim pode acabar estragando outras coisas a mais no motor. Mas a gente quer ir curtindo o carro e arrumando aos poucos. Senão, não vai ter o que eu trazer pra vocês. O carro vai ficar parado aqui. Não tem nem graça também. Deixa o carro aqui seis meses e sai com ele pronto. Não tem graça também. Não, isso de tempo em tempo vocês vão inventar alguma coisa no carro. Vai querer colocar um guincho, vai querer colocar um bagageiro, vai colocar um acessório. Esse carro vai ter a cara de vocês. É, isso que é legal. Cada Vefender tem a sua característica do dono. Esse que é legal. Cada um. Então, nós vamos estar sempre juntos aqui, trabalhando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no nosso canal, ajuda os nossos vídeos a chegarem pra cada vez mais pessoas e a gente trazer cada vez mais conteúdo legal pra vocês. curte e compartilhe aí. Abraço, até mais. Até mais.